Salve, salve galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, tô trazendo mais um vídeo pro canal galera, de BF4, isso mesmo, o bagulho tá pegando aqui, o bagulho tá frenético aqui, tá tendo tiro até umas horas, opa, morreu, 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 o bagulho aqui tá louco galera, tamo jogando aqui, serra de Guilin galera, isso mesmo, um conquiste aqui, o bagulho tá louco, tá pegando aqui ó, tamo perdendo a brava aqui, os caras tão vindo aqui, os caras tão vindo aqui com tudo velho, galera, vamo lá galera, só lendo aqui, Lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página no Facebook e se inscreve no canal galera, beleza, então vamo que vamo aqui pra ver o que a gente consegue, vamo pegar a Charlie aqui ó, tô vendo pouca gente vindo aqui pra Charlie, então vamo na Charlie velho, eita, deu ruim, deu ruim, Titi, cuidado, vamo, corre mais rápido, corre mais rápido, corre mais rápido, entra na área de flag irmão, entra aí Titi, é nóis, entramos, beleza, calma, Vou jogar um piquezinho aí pra essa gente, opa, ah mano, o dano saiu esse cara irmão, para velho, caramba mano, 17 barra 17 aqui, cadê lixo horrível velho, mais fazer o que né, vamo que vamo, vamo aqui, cadê, 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 porra, não tem um respaldo digno aqui velho, meu Deus do céu, Vira, 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 vira apagado, ó, que da hora mano, olha ali ó, mano, porra velho, isso sim que é jogo, meu Deus do céu velho Acabando de neutralizar o que tiver, vamos ficar só rodeando essa parada aqui mano, aí irmão, é nóis Ah, tem um, da onde saiu esse cara, meu Deus do céu velho, onde que tava esse cara velho, alguém, alguém me diz aí, por favor, caramba mano Viu aí, como viramos o jogo, pode crer mano, é D, é a Delta e a Golfe mano, os caras ficam loucos, chegou Delta aí ó, é ruim aqui não, filho É galerinha, a bagulha aqui tá louco, tem nego aqui ó, tem nego aqui, aqui na frente ó, toma aqui na bravo, na bravo galera, vamo na bravo, vamo na bravo com o bagulho ali, opa, já vi um ali, tinha um me mirando, eu acho que eu vi mano Tranquilo, tranquilo, tá perdoindo Baixa aqui titi, que tem um zooli aqui, metendo mal em você O que você fez, ô imbecil? Ah, o que você fez mano, eu dei você burro velho Porra, não acredito que eu coloquei a arma no símbolo mano, porra, tava com a cadeia até menos de alta, tomando um prejuízo feio aqui galera, meu Deus do céu Vamo aqui na, vamo ver como, ah agora sim, agora eu arrumei essa parada Ah, aqui tá tranquilo O problema é aqui na bravo, vou na bravo Vou pegar essa bravo mano, não vou desistir da bravo não velho Vou pegar ela Tem outro, tem outro aqui ó Esses caras tão dando supleição aqui, eu vi um aqui ó Beleza, mas vai pegar essa porra Calma, isso O idiota tá jogando bombardeira aqui na delta, sendo que é tudo testampado, burro Corre, corre, corre Titi, corre Titi, deu ruim Tem sniper, tem sniper Corre Titi, ele vai te atropelar Deu ruim, deu ruim Onde ele tá mano, ele tá aqui ó Vem Tá não? Aqui é o líder, atenção, míssil a caminho, aguardem Calma, ele vai vir aqui ó Ele aqui ó Ai que mentira velho, como que ele me viu mano Porra velho, 17 barra 20, cadê lixa aqui velho Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele recupera O objetivo agora velho, é a cabeça porra positiva mano Os cara até desistiu aqui da delta Porra eu? Vai cá Mano, de novo esse cara, eu não sei onde esse cara tá não mano Porra O cara só tá na muqui aí mano Vamo que vamo, vai 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 Opa, tá caindo a brava mano Mano, vou pegar essa brava Mano, o maluco tá camperando por aqui velho, na boa Aí, chega o nego aí na delta aí ó Tá no meio da delta Tô na brava mano, daqui a pouco eu chego aí Beleza Vá vá, aqui ela Gente, esses caras tão velho Porra, vamo Peguei Corre aqui fi, corre aqui que deu ruim Beleza, tá dominado aqui Beleza Vão vazar 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 pra Charlie Porra, mesmo? Ó, tem cara aqui mano, nem dá Me vi aqui já Batei um e o outro Me matou Dezenove barra vinte e dois Vamo recuperar isso aqui mano Objetivo ficar positivo aqui velho Já que a gente tá tomando um preju feio aqui agora ó Bora, 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 bora Boa Boa nada, tô vendo nada Joe Só você que tá vendo alguma coisa aí meu irmão Ó, o cara tá aqui por perto Tô vendo os parceiros morrendo aqui mano Tô vendo os parceiros morrendo aqui mano Calma mano Beleza, vamo pra gol Vamo pra gol Opa Vamo pra gol Vamo pra gol Tamo chegando gol Beleza! Tô escutando, mas não tô... Eita! Meu Deus do céu! Deu ruim grandão, velho! Nossa, morreu muita gente, mano! Não dá! Tome, irmão! Segurei a parada aqui sozinho, hein, velho! Vamos que vamos, Delta! Mostra a minha cara! Nasce comigo que eu tô sozinho aqui, galera, na Golfe! Eu tô na Delta e tem muito cara aqui, velho! Esse é o objetivo que vocês devem defender! Ei! Vai dar um apoio aqui na Golfe aqui, ó! Esse é o objetivo atual! Tô descendo! Acabamos de perder o controle do objetivo Alpha! Procurso! Prontinho do objetivo! Prontinho do objetivo! Não é! Caramba! Seguramos aqui a Golfe sozinho, hein! Subir pra Delta novamente Porque lá todo mundo quer a Delta Demorou, bora lá Só ficar de olho aqui, né Vai saber, né Caramba, segura Eu e o maluquinho lá, segura a golfe sozinho Falta 3 pra mim Ficar positivo aqui pra cumprir a missão Falta 3 Tô indo por aqui, mano Quero pegar a paradinha aqui, ó A alfa tem que ser nossa também Opa A eco tá caindo Morre, irmão Caraca Calma aí, eu vi um maluco aqui, ó Ah, que mentira, mano Errei tudo, velho Nossa, que mentira, mano Que noob 22 barra 24, mano Que noob Nossa, deu uma numbada violenta agora, galera Numbada violenta Meu Deus do céu Como que é? Opa Ai, titi, corre Titi, corre Peguei Beleza Vamos voltar aqui, ó Valeu, hein, Bicoco Ai, caramba, velho 23 barra 25, mano Falta 2 tickets 3 tickets Pra mim poder ficar positivo aqui Pra cumprir a missão, velho Vamos lá Porra, tá difícil aqui Os bagulhos Tá tensa aqui, velho Corre, 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 corre Tô mais perdido que segue tirotei aqui, velho Nasce na Charlie aí comigo Tamo chegando aí na Charlie Tamo indo, tamo indo Tô limpando, esse trem Segura aí Segura que já ganhamos Nossa, morri, morri Bateu um trem Aqui Da réis aí O médico que tá aí na Charlie Beleza, galera Valeu, é nóis Isso aí, isso aí, ó Isso aí, galerinha Vamos encerrando por aqui Vamos Só lembrando, galera Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Dá aquele gostei Clique de nossa página no Facebook Se inscreve no canal, galera Ajuda a divulgar nossos vídeos Nas redes sociais aí Facebook, Twitter, o que for aí, galera Indica aos seus amigos aí O nosso canal E beleza, galera Valeu, falou e fui Vamos ver se a gente conseguiu Cumprir a missão aqui De ficar pelo menos positivo Eu creio que não Mas Tentamos Vamos lá, vamos lá Terminando em terceiro 24 barra 26, galera Infelizmente não conseguimos Mas É isso aí Vamos lá